Diversidade, conflitos, amor ou ódio? Eu não consegui me jogar para aquela sensação de me ligar com uma pessoa. Eu não sei nem o que virou depois. Está aí a resposta, a exclusão. Você se excluiu. Eu me excluí. Não perca, estregue em outubro. Boas histórias. Ou assim, eu tenho medo, eu quero fazer constelação, mas eu tenho medo que apareça alguma coisa que... As pessoas têm medo de ver alguma coisa. Não perca, programas em paciência.